Horse Brasil, oferecimento, Integral Mix, alimentando campeões. Olá meu amigo, em nome de Integral Mix, seja bem-vindo ao nosso Horse Brasil. O Espaço Lusitano de hoje vai falar sobre a atrelagem, uma modalidade que a raça dá show. Esse é o assunto de hoje, do nosso programa. A atrelagem nasceu como meio de transporte na antiguidade, desbravou fronteiras através do Império Romano, viveu momentos de declínio e apogeu, até que foi transformada em esporte. Curta, compartilhe, Integral Mix, o melhor em nutrição animal, apresenta o Horse Brasil. Seja bem-vindo, você está no Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. Vem aí, o primeiro leilão Horse Brasil Manga Larga Marchador, o melhor da genética do cavalo de andamento. Você vai poder adquirir aqui no dia 23 de abril, a partir das 20h30, machos, fêmeas, potros e potras, tudo com genética comprovada dos melhores criatórios da raça. Conheça os lotes através do catálogo virtual no site do Horse Brasil e também no site do cavaloenegócios.com. Aproveite, cadastre-se e dê seu lance. Garantia de qualidade você só encontra aqui, nos leilões do cavaloenegócios.com. Diego Steel, é boi no chão. Acesse agora, diegosteo.com.br Vem aí, uma nova maneira de comprar e vender cavalos. Aguarde! Dedicação, treinamento e genética sem uma nutrição adequada não garantem bons resultados. Sabendo disso, a Integral Mix foi buscar o que há de mais moderno em nutrição equina. Apresentamos a Performance. Uma ração peletizada com partículas extrusadas, leveduras vivas e minerais orgânicos. A Performance é indicada para cavalos expostos a atividades intensas. Quando pensar em performance e resultados, pense Integral Mix. O cavalo lusitano vive revelando sua aptidão para o pódio, na atrelagem. E nessa modalidade, a raça encanta ainda mais. Espaço Lusitano, oferecimento Fazendas Interagro, Ser Central Equina de Reprodução, Coldelaria Ilha Verde, Coldelaria do Castanheiro, Fazenda Sasa, Coldelaria Rocas do Volga, Coldelaria Luso Brasileira, Aras do Drosa, Realização ABPSL. A montabilidade e funcionalidade do puro-sangue lusitano vem sendo exploradas em diferentes esportes. Na semana passada, mostramos o sucesso da raça no adestramento. No programa de hoje, o tema é a atrelagem, esporte onde o cavalo lusitano conquistou títulos mundiais e que no Brasil, a raça é uma das responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento do esporte. O lusitano é uma raça fantástica para atrelagem, que fique claro que o esporte é aberto a todas as raças e tem outras raças que se destacam também. Mas o lusitano tem uma facilidade maior, dada a sua versatilidade, a sua agilidade. Os lusitanos são campeões do mundo de atrelagem também. E é uma raça que a docilidade ajuda muito, colabora muito numa hora dessas. Porque a atrelagem não é só atrelagem de competição, você tem a atrelagem de tradição e de lazer. Então isso é muito interessante, é um mercado muito bom para a gente esse. A atrelagem nasceu como meio de transporte na Antiguidade, desbravou fronteiras através do Império Romano, viveu momentos de declínio e apogeu, até que foi transformada em esporte. Quando foi oficializada pela Federação Equestre Internacional em 1970, já era praticada em mais de 20 países europeus e da América do Norte. Inspirada no concurso completo de equitação, a atrelagem esportiva tem como objetivo mostrar a versatilidade do condutor na condução de um ou mais cavalos atrelados a um carro, ou seja, carruagens, troles, entre outros modelos. A modalidade caracteriza-se pelos movimentos sincronizados e ritmados dos animais, pela beleza plástica do conjunto, elegância dos arreios e dos trajes, e também pela habilidade e destreza dos condutores. Separadas por idade e porte físico dos animais, as provas são divididas pelas categorias de um animal, single, dois, parelhas e quatro animais, four in hand, ou quadras. E em todas elas, o cavalo lusitano vem revelando sua aptidão para o pódio. Eu acho que tem muito talento, acho que é mais uma saída para o cavalo para a raça lusitana, e eu acho que os criadores deviam investir mais nos lusitanos na atrelagem, porque são excepcionais. O meu cavalo do campeonato do mundo foi um cavalo lusitano, um cavalo halter real, que eu ainda tenho hoje em Portugal. Eu achei bacana que a gente fez uma parceria com o lusitano para fazer provas de atrelagem dentro das exposições do cavalo lusitano. Na atrelagem, não existe limite de idade para condutores e groomers, como é chamado o auxiliar do condutor, que fica em pé atrás do carro, fazendo o contrapeso para dar equilíbrio ao carro. Na prova de adestramento, o competidor cumpre um percurso pré-definido, alternando o trote curto e o largo com galope. Já a prova de maniabilidade, também conhecida como a prova dos cones, o percurso comporta círculos, serpentina e obstáculos combinados, onde são distribuídos cones e em cada cone é colocada uma bola que não pode ser derrubada. O objetivo da prova é testar o preparo, a obediência e a agilidade dos cavalos e a competência dos condutores. A prova de maratona tem como objetivo testar a condição física e a resistência dos cavalos, assim como a habilidade do condutor em percorrer um terreno difícil, com vários obstáculos. O groom, posicionado na parte traseira do carro, usa o corpo como contrapeso nas curvas mais fortes, evitando que o carro vire. Já o concurso completo abrange as três provas, adestramento, maniabilidade e maratona. Outra prova que vem atraindo adeptos para a atrelagem é o derby, que se assemelha à maniabilidade, mas com o menor número de obstáculos e com disputa em alta velocidade. No Brasil, a atrelagem esportiva foi oficializada pela Confederação Brasileira de Hipismo no final de 2009 e, na mesma ocasião, nasceu a Associação Brasileira de Atrelagem, a Abrat. Desde então, o esporte tem evoluído tecnicamente, conquistado várias raças e o número de adeptos cresce a cada ano. Desde 2011, a Confederação Brasileira de Hipismo promove campeonatos e nos principais eventos da Associação Brasileira de Criadores do Puro Sangue Lusitano são realizadas provas e apresentações de atrelagem. Nós temos cavalos bons, muito bons. O Brasil é enorme, tem 200 milhões de habitantes e é um desporto que pode ser um sucesso para muita gente e pode se desenvolver imenso. Meus amigos, o programa de hoje fica por aqui. Aproveite agora e acesse o site do Rossi Brasil e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos cavalos. Um grande abraço e eu espero sempre você aqui em nome de Integral Mixo no nosso Rossi Brasil, a mídia oficial do cavalo. Morse Brasil, oferecimento Integral Mixo Integral Mix, alimentando campeões.